Passava de palmas para o grupo Trovadores E Mila Brown E J. Clarks também, maior Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Ei, 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 ei Fantastíssimo Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Valeu nosso triunfo Valeu Nilo Brown Um, dois, um, dois Trovadores Aí, o microfone É o instrumento do MC Com ele, o MC transmite suas rimas Muito mais do que técnica É preciso responsabilidade Quando você estiver com ele na mão Saiba o que vai dizer Porque várias pessoas irão escutar sua mensagem Mas não seja limitado Use a criatividade E agora, só pra sumir no palco Os Trovadores vão testar os microfones Aí, aí Quatro, três, dois Um, dois, um, dois Preste o microfone Um, dois, um, dois Terça no microfone Um, dois, um, dois Trecha no microfone Exposição de Júri da Mão Um, dois, um, dois Terça o microfone Jogo como no diala-fone, e toco o somente pra quem vê o que é inscrito, que segue o certo, e não fica só no chão O telefone é nossa arma pra lutar, para fazer um sábio de síntese, só posso confirmar Que como eu, o funcionário do meu Deus, para o serviço dos telefones, para a nossa mensagem é o seu Ei, mas não me soltar pros decente, eu não vou ficar consciente, eu chamo de lado a verdadeira essência É meu amigo, você vai fazer o que você espera, os demissos são os trovadores da nova era Uma vez do cara, quem vinha no canto? Show o gato! Quero que o cara está no porro com o microfone mandando Seu Ricardo! Esse cara sou eu! E quem não sabe utilizar o microfone? Eu factuo barato! Eu sinto uma grande necessidade de me expressar Estão querendo me dar um mute, mas eu não vou deixar Com o microfone, eu com a caneta, eu mando minha letra Na tribuna base eu não preciso de nenhuma muleta Na responsabilidade de mandar um recado pra minhas irmãs e dos meus irmãos que estão em má situação Eu, com o microfone, meu mano e o dinheiro nos espaços O dois, um dois, sai, ninguém se mexe O dois, um dois, desce o microfone O dois, um dois, desce o microfone Exposição de chury na mão Um dois, um dois, teste o microfone Um dois, um dois, testando o microfone Um dois, um dois, teste o microfone Exposição de chume na mão Eu vou ver o microfone, aquele que tiver Na mesa Puxa um graco, média defesa pra ficar Firmeza É com muita subvença Na natureza No momento que vier Na minha cabeça O microfone é o fato possível, impossível Eu mando aquele derrota que eu sou E diz o chume, não ocupe seus homens, senhoras e senhores O que é que estou vendo, fica pra ver se eu Um dois, um dois, um dois, vai Ao vivo, e a dois Mais uma vez Usa a base que é agora O que é da regra pra morar O que é da regra, o que é da regra Reflexo do poder comigo, o microfone, rei Não fique parado, faça também Trimando um aqui pra seu bem Também Que seja mais difícil, que respostas e desmagar Que eu encontro as barreiras Que os contores vão parar Muitos olhos pra mim, descansorando e sair Eu tô no cérebro, meu amigo, só tem que ser sentindo e ouvindo A ideia que mais na minha mente Que vem ter melhoridade de um amigo aqui Frequentemente Com o microfone eu me sinto comandante Minha voz cabida, só acho que o próprio Derrante Estou aqui para cumprir uma missão Me dá no microfone para que eu possa queira multidão Para que mudem, para que sirvam para uma base Pode voltar pra outra base Um dois, um dois Desce o microfone Um dois, um dois Desce o microfone Um dois, um dois Desce o microfone Exposição de churir na mão Um dois, um dois Desce o microfone Um dois, um dois Desce o microfone Um dois, um dois Desce o microfone Exposição de churir na mão Quando eu toco o microfone com o microfone, minha ideia é que não para Continuamos a vida dos cutuca, a perda de incomoda, te grito o que eu digo Vou falar a verdade enquanto eu estiver Quando eu toco o microfone, eu chamo a atenção Mas o que faz poder é que eu tô passando informações pra multidão Sempre vai representar, vamos representar direito Somos nós mesmos, com muita autoestima Respeito Escutem nossas tramas, sintam a harmonia O hip hop pode mudar a sua vida, como mudou a minha Quando eu toco o microfone em punho, eu sempre te mando um abismo Em forma de letra, assim, mas ou até Do improviso Eu rimo na hora e não dou falha Tô junto com meus manos, que estão a me guiando Na batalha Fazendo o meu nosso, o que eu faço, o que eu furo espaço Sempre foi com alguém, com o microfone na mão Cuidado no rio do rock, isso é uma fanagem Um, dois, um, dois, teste o microfone Um, dois, um, dois, tensão do microfone Um, dois, um, dois, teste o microfone Exposição de júri na mão Um, dois, um, dois, teste o microfone Um, dois, um, dois, tensão do microfone Um, dois, um, dois, tensão do microfone Exposição de júri na mão Arrimeu é munição Truva dois em ação Arrimeu é munição Truva dois em ação Arrimeu é munição Truva dois em ação É isso aí, meu fã do barulho É isso aí Mostra a satisfação Demorou uns 15 anos Pra chegar a essa escritura Certo? Truva dois em ação É uma banda sem nome Mas aí a gente tá aqui representando A verdadeira cultura hip hop Certo? E é o seguinte Trova dois em vez de uma palavra chamada trova E trova é o seguinte São poesias ou cantigas Feitas de quatro versos Normalmente quem faz essas poesias e cantigas É chamar de trovador Ou em grupo, trovadores Por isso Os trovadores são os MCs E os MCs são os trovadores da nova era Vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima 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 Música 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 Eu quero revolucionar e não fazer paderna Os televisivos, os trovadores da águia moderna Fazendo só pra crítica, mostrando só pra pra crítica Usando só como terapia, a gente tá ritmo, poesia e harmonia Fala a verdade e coloca a sociedade em próprio Emesfia cada verso e mal trova Traz pra quem escuta uma surpresa Com agressividade, tranquilidade ou sutileza Ele vai, dizendo o que mexa, o que passa, o que sobe No final de nada, a letra frase ou esclope Deixar uma mensagem, isso é pura cultura Corte da literatura, isso é testado pela geração futura Como se fosse a sagrada estrutura Novatores aqui nessa transformação Então seguros, estamos todos preparados para a UMA na barreira Aí, representando a cultura de F-HOP Do lado feminino, que não há mais, não há menos que Nina Bravo! Mulher da rima, mulher da rima, mulher da rima, mulher da rima Representa! Nasce um novo homem, sem previsite, sua atitude, vai da sua pensute O seu saber, o seu viver, todo dia nasce um homem, quem é você? Nasce um novo homem, sem previsite, sua atitude, vai da sua pensute O seu saber, o seu viver, todo dia nasce um homem, quem é você? Todo dia nasce um novo homem, alguém que pode te carregar e fazer o seu nome Alguém que acredita e pensa que lhe pertence amanhã E acorda um dia e encontra no seu grande amanhã As portas abertas, a pitão destruída, os trilhões arrebentados É o caos nas ruas e são todos revelados Com o que você prepara? Esse aqui é o nosso novo homem, essa puta brava A gente pensou que o que queremos são suas noações Esmolvem, gatilhados de falsas emoções Mas na real, o que queremos é viver honestamente Poder trabalhar no sentido útil e dizer intensamente Dizem que fracassamos em nossas tentativas O corpo fraquece, mas esquecem que o que é e ainda frio Homens que acreditam que o seu lado está favorecido Mas ainda não entenderam que o seu sistema está falido Nasce um novo homem, sem previsite, sua atitude Vai da sua atitude, o seu saber, o seu viver Todo dia nasce um homem, quem é você? Nasce um novo homem, sem previsite, sua atitude Vai da sua atitude, o seu saber, o seu viver Todo dia nasce um homem, quem é você? Todo dia nasce um homem que é contra o sistema Mas que faça o sistema, dizendo regras, sendo o seu lema Odeando tudo o que não pode entender Das suas virtudes que está disposto a esquecer O seu olhar é sempre frio e tenebroso Revelando o seu passado triste, nebuloso Pensa que a resposta de tudo é matar Tira os drogas, sua moral sem se limitar Pensa que suas ações são as melhores soluções Mas não percebe que sua vida cria circulações Seus desejos e condições se tornaram vício Ignorando o seu destino, o que afinal não está previsto Estacou inimigos por todos os lados Todos estão armados, todos também quadrados O seu destino está marcado, o final macabro Ganha a medalha, quem é acertar o primeiro alvo Nasce um novo homem, sem previsite, sua atitude Vai da sua virtude, o seu saber, o seu viver Todo dia nasce um homem, quem é você? Nasce um novo homem, sem previsite, sua atitude Vai da sua virtude, o seu saber, o seu viver Todo dia nasce um homem, quem é você? Todo dia nasce um homem pobre Que pelos nobres é rejeitado de uma forma esnobre Acorda cedo, mas não tem o que comer Sai andando pelas ruas e não sabe o que fazer Desistindo de estar em seus pensamentos Mesmo em diante de tanta tortura, tanto tormento Olha pra sua família e pensa que poderia ser melhor Ocupamente com fé, crença, não pensa no pior A palavra maldade não está no seu vocabulário É um homem lutador em busca de um bom salário Se livra da luta dos seus ancestrais Persistência na vida, desistência jamais Se difundindo junto com suas culturas Com honestidade, coragem, ganha o pão pelas ruas Um sorriso nos olhos e venho de esperança Construindo seu futuro nas suas andanças Por outra hora, sua revolta, seu cidadão dependente E seu destino está traçado pelo sistema incompetente E chega no seu dia a dia refleto de aproveitadores A inocência e humildade de outros trabalhadores Que junto a ele consegue escapar de ser homicidas Ou de autoridades recatadoras de copinas Ele tem consciência da riqueza, miséria e fome Todo dia nessas condições Nasce um novo homem, nasce um novo homem Sem felitude, sua atitude vai da sua virtude O seu saber, o seu viver Todo dia nasce um homem, quem é você? O seu amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atras, manso ou feroz Eu, o casado por mim Música A procura de mim mesmo eu sigo Na procura de mim mesmo eu sigo Na procura de mim mesmo eu sigo Pra que eu vivo Eu vou fero de todo dia E saiu do encontro, olhando pra todos os meus lados Pra todo canto Pra ver se tem um rumo em comum Entre mim e as pessoas que vivem ao meu redor De uma boa mensagem, uma situação De um tempo, tento descobrir O que é certo aqui, enfim Mas antes, preciso descobrir O que é certo pra mim Em busca de um ideal, pra saber o que é real Percebo que não há nenhuma verdade universal E o conflito Comigo mesmo fica difícil resolver Às vezes paro, penso, sento Para escrever, e só assim Consigo entender, acreditar Que se vivos estamos, temos algo a cumprir E disso não dá pra fugir Fingir que não vivo Posso mentir pra você, mas não pra mim Assim, lá vou eu, caçador de mim A procura de mim mesmo Eu sigo a procura de mim mesmo A procura de mim mesmo Eu sigo a procura de mim mesmo A procura de mim mesmo Eu sigo a procura de mim mesmo Eu sigo a procura de mim mesmo Eu sigo a procura de mim mesmo Mas não terá no pensar Eu posso alcançar Só não posso é desanimar Minha fé é o que me guia desses dias Vou te vencer quem vive de covardia E a melancolia Estabalhando o rosto Tira da vida o doce rosto Tomando a lavada Como se fosse o véu Transformando em cinta O azul do céu Perguntas e respostas Amiga pra minha cabeça Dormir, acordar Para que o pensamento esclareça No meu mundo eu me sinto Fechado no ar Continuo caminhando pela estrada A procura de mim mesmo Eu sigo a procura de mim mesmo Eu sigo a procura de mim mesmo A estrada é longa e se chama vida Nela transitam muitos A procura de uma saída Todos perdidos vivendo uma normalidade Acreditando que tudo isso é verdade Seguem se achando Os donos deste mundo Sem receber E o buraco é bem mais fundo Me procuro dentro dessa imensidão Às vezes acho Que sou menor que um grão Muitas vezes eu me sinto Incapaz Mas depois olho pra fora levanto Vou atrás É, acho que tudo é uma questão De determinação Mas a clareza me pega Junto com a escuridão E se o certo é incerto Correto e incorreto O caminho da estrada Está aberto e bem perto Eu acho que encontrei o meu viver Acho que devo ser Simplesmente o que acredito ser A procura de mim mesmo Eu sigo 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 a procura de mim mesmo Responsável pela palavra, pela palavra de responsabilidade Palavra de respeito aos mais velhos, aos criosos, Nino Brau Toda consideração Com muita atitude, entre em cena, três pessoas que não se lutem Então agora nos escutem, palavras verdadeiras totalmente anti-sistema E precisar vir em nosso direto de diadema O lema é respeitar o próximo, e o nosso tema, a sociedade injusta, é lógico Onde vivemos, nós sobrevivemos, muita gente aqui faz o aprendendo Aqui é assim, mas procuramos um real conhecimento Estudando, pesquisando, pegando o entendimento, lendo Cada vez mais eu adquino a inteligência Tudo que acontece tem uma causa, isso vai causar uma consequência Querem colocar a roupa no povo homem Do mundo sem graça, em perigo, com que muitos sofrem Não permitimos isso, entramos em ação O microfone na mão, essa é a nossa missão Diga um, diga dois, diga três, três, três MCs fazendo som pra cima pra vocês Diga um, diga dois, diga três MCs fazendo som pra cima pra vocês Diga um, diga três, MCs fazendo som pra cima pra vocês Diga um, dois, três, MCs fazendo som pra cima pra vocês E aí, cante, dança e balance nesse instante Põe as mãos pra cima e não se canse O bumbu e a caixão balançando a massa Deixando-se casar aqueles que não estão com nada Não estão fugindo da minha realidade ao final Hip-Hop também traz felicidade A batida cansada me levada que sou passada Implantando meu estilo pra quem gosta de balada Eu tô no meu corpo e não é nada radical Pra quem não me conhece, sou Me dá pra ou então Estou ouvindo o fone para me expressar Puta sinceridade, não gosto de enrolar então Segue-me adverso, venho ao lado do hip-hop Aqui quem pode, pode, quem não pode, se sacote Dá atenção do meu fone para o falso me ouvindo Com o som do meu som, eu paro por aqui, é Diga um, diga dois, três MCs fazendo som pra cima pra vocês Diga um, diga dois, três, três MCs fazendo som pra cima pra vocês Diga um, diga dois, três MCs fazendo som pra cima pra vocês Diga um, diga dois, três MCs fazendo som pra cima pra vocês Aplicado no ritmo em bolsinha A beija no lacar com os que gostam de... Coriagravia! Mas se quer pular, pula É rebolar, rebolar O importante é significado, a ideia que rola Não sou professor, sou aluno e a vida é escola Quero respeito em qualquer lugar onde eu ponho a sola No palco, nos bastidores, com inabói Provadores MCs que não falam bobagem Dispenso maquiagem Com coragem, hip-hop por dentro do começo ao fim Quero atenção no batalação de gabarim Com as estrofes de quatro versos Me cita, verótica dança, não é meu estilo E disso quero entender mais Minha rima tem conteúdo intelectual Susana, mas tem gente que dança a parte Pra pensar é que pesa Fico doente com isso porque é o Brasil que acontece Vim pra gostar de mim, pra não fazer música ruim Diga um 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 Obrigado Firmeza? Então vai lá Hip-hop é o cenário 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 Ação barulho Valeu pelo espaço Todos saindo fora E aí Aí, só uma coisinha. DJs, MCs, grafiteiros vivais, não tem viragem. Jogador, Jogador e DJs, tudo assim que cá, gente. Aí, realização, ação educativa, SESC, ABDSP, Maria Antônia, Bebeoteca Monteiro Lobato, SESPA, Afubesp. Mas a organização é Núcleo Rotação, Posse H2PM, Sindicato Urbano de Atitude, SWAT, WRM e a Revolução, Posse Conceitos de Rua, Núcleo Cultural, Força Ativa, Casa do Hip Hop de Diadema, Atividade Informal, Projeto Quilombos Urbanos... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto